Eu amo a língua japonesa, eu amo a comida, eu amo tudo que é do Japão. A única coisa que eu não gosto, não é que eu não gosto, eu acho que não está alinhado aos meus valores, é a qualidade de vida. Porque qualidade de vida no Japão significa você colocar seu trabalho em primeiro lugar, seu trabalho em segundo lugar, e em terceiro lugar, sua família, entendeu? Então, tem japonês que não viu nem os filhos crescerem, porque eles só trabalhavam, né? E isso não está alinhado com os meus valores. Eu não sei como que é ir na Irlanda, se os irlandeses também são porcaholics assim. Não, não, não é não. Mas eu vejo, cara, é assim, é porque eu tenho uma certa... Eu gosto muito das coisas do Japão, assim, de assistir vídeo no YouTube sobre o Japão, essas coisas. Eu assisto, eu... E aí tem umas coisas que eu acho também, agora que você me falou, do cara não ver a família, aí tem uns... Não sei se você conhece, o Paulo Film Tóquio. É um canal no YouTube. Ah, claro, eu adoro ele. Sim, sim. Então, ele faz lá um dia na vida de um japonês. Sim, assisti todos. Então, aí ele... Normalmente, sei lá, a mãe dorme com o filho lá, e aí o pai acorda cedo, nem vê a criança, vai trabalhar, e depois, quando chega de noite também, aí a criança já está dormindo, né? Então, deve ser isso mesmo, né? É, e eu trabalhei muitos anos dentro de escritório japonês também. Eu comecei trabalhando em linha de produção, mas depois eu trabalhei dentro na parte administrativa, dentro do escritório. Então, eu tinha essa vivência de trabalhar só com os japoneses ao meu redor. Sim. E, Filipe, se você levanta e fala que você vai embora, dê o seu horário, dê oito horas de trabalho. Ninguém vai levantar e vai falar que vai embora. Porque, imagina... É mal visto. É uma afronta, né? Você tem que fazer hora extra, entendeu? Então, a regra velada ali é você fazer hora extra. É, e eu trabalhei com um senhorzinho, que ele chegava a dormir na fábrica. Ele tinha um quartinho com o colchão, ele chegava a dormir. Porque, é... Então, você imaginou... Mas, essa é a cultura deles, é assim que a sociedade japonesa vive, e eu acho que não tem nada de errado, porque é deles, entendeu? Minha mãe sempre falava uma coisa pra mim, Filipe, os incomodados que se retirem. Se você tá incomodado, você que tem que se retirar. E, pra mim, de novo, essa desigualdade de gênero é uma coisa que me incomodava muito. E a questão também da qualidade de vida zero é outra coisa que me incomodava muito. E acho que o que mais me pegava, Filipe, é você não ver perspectiva de carreira. Você não tem uma carreira, sabe? Você vai entrar... Você não evolui. Não, você não evolui. E, se você for mulher, é mais difícil ainda. Você acha que isso tá mudando hoje? A igualdade de gênero lá e tal? Olha, eu acho que... Eu acho que, eventualmente, vai mudar, mas é a passos bem... Tartaruba. Bem devagar, bem devagar. Porque, de novo, faz parte de toda uma cultura, né? Que, enfim, é do jeito que eles pensam. Eu, quando eu trabalhava no escritório, tinha uma mulher que ela era acima, o cargo dela era acima, de vários homens que estavam ali. Mas era a função dela fazer chá pra eles, servir cada um deles e colocar... Porque eles usam muito aqueles chinelinhos. Eu não sei se você viu, né? No Japão, se você vai entrar em alguns ambientes, você tem que trocar o seu sapato e colocar um chinelinho pra não sujar o ambiente. E ela tinha que colocar o chinelinho de cada um na posição. Esse era o job dela? Ela era a marketing manager. Ela era a manager. Mas, por ela ser mulher, ela tinha que fazer o café. O homem jamais vai servir café. Ah, não. Sim. Que mal que isso, né? Que loucura. Pois é. Mas, de novo, né? Eu respeito, eu entendo e eu admiro muitos aspectos da cultura japonês. Muitos. De verdade. Mas, no Japão, uma das coisas que é curioso é que você não tem férias, né? Não existe férias. Você tem algumas folgas, né? Folga que eu digo, tipo, cinco dias, seis dias, ao longo do ano, que é alguns feriados. Só isso? É, não tem férias. E aí, tá. Se você quiser tirar umas férias aí de 30 dias, como no Brasil, hoje em dia mudou. Porque hoje em dia, acho que as empresas, elas estão seguindo as leis. Mas, quando eu morava no Japão, não tinha esse negócio de você poder tirar férias, nada. E, se você faltar também, no dia seguinte, eles acham alguém pra te colocar no seu lugar e bye-bye. Caramba. Então, eu nunca tirei férias. Eu tirava algumas férias que eram nesses períodos, né? Que eu te falei, de cinco, seis dias. E a gente fazia essas viagens que a gente fazia. Sim, mas esse de 30 dias, aí, como é que funciona? Pra você tirar esses 30 dias? Eu não conheço ninguém no Japão que tirou 30 dias. Não, mas quando você falou que veio pra Malta e tal? Ah, sim. Aí, porque eu saí de um emprego. Ah, sim. Entendi. É. E aí, a gente saí de um lugar pra entrar em outro lugar. E aí, eu abri esse espaço na minha vida pra poder fazer esse intercâmbio em Malta. E aí, dos Estados Unidos, que foi duas semanas que foi o máximo que eu consegui. Sempre foi uma loucura, Felipe. Não, é uma maluquice, né? Porque aqui, a gente tá acostumado a que, pela lei, são 20 dias, né? Se você trabalha, assim, vamos supor, trabalha num escritório normal e tal. Você tem ali 20 dias de férias. E esses 20 dias, você pode tirar a casa quando você quiser, né? Durante o ano. Entendeu? Então, você tira, sei lá, 5 aqui. Pra mim, só pra você ter uma ideia, quando o meu pai faleceu, eu tirei, acho que foi duas semanas, duas ou três semanas. E aí, eu tava morrendo de medo de perder meu emprego no Japão. Caramba, que coisa. E aí, eu tive que deixar a minha família, minha mãe e minha irmã, sozinhas. Eu não pude dar o apoio que elas precisavam, porque eu precisava voltar pro Japão pra manter meu emprego, pra poder ajudar elas financeiramente. Eu não tive esse tempo, vai lá, né, ter o seu tempo de luto. Não. Você tá ali, entendeu? É a vida que segue. E assim, eu tive sorte que a minha empresa no Japão foi muito atenciosa de me dar esse prazo maior de folga e eu conseguir voltar e ainda ter meu emprego, entendeu? Caramba, que coisa, hein? É. Você não tem essa opção de, tipo, ah, um familiar tá doente, vou lá, ficar um tempo, e tá tudo bem, vou voltar, tem uma... Entendeu? Não tem. É, obviamente, que eu sempre falo que existem casos e casos. O que eu tô contando é minha, meu recorte, né? Cada um tem o seu recorte e pra muitas pessoas pode ser diferente a experiência no Japão, mas essa foi a minha experiência. Obrigado demais por ter visto esse corte. Pra saber como sair do zero e conseguir o seu primeiro emprego na Europa, clique aqui no link da descrição.